O Brasil tem a maior diversidade de fauna nativa do mundo. 30% de todas as espécies de aves do planeta estão aqui. A descoberta foi feita com a criação do Catálogo da Fauna Brasileira, lançado nesta segunda-feira. É a primeira vez que o Brasil determina em números o tamanho da diversidade da fauna. Foram catalogadas mais de 116 mil espécies, que são encontradas em território nacional. Antes, esse número era calculado por estimativa. A pesquisa mostra, por exemplo, que o Brasil possui sozinho 30% de todas as espécies de aves do mundo. Quando você faz os estudos de expansão, os projetos de infraestrutura, você precisa ter uma forma muito clara e única para identificar as espécies que se encontram e esse catálogo que vocês viram atrás, o esforço coordenado de mais de 500 especialistas, as quase 50 organizações, universidades e centros de pesquisa, ele oferece essa chave de identificação única para que a gente não erre na hora de dizer que bicho é aquele. Mais de 500 cientistas de várias instituições participaram do projeto. O catálogo que está disponível na internet mostra todas as espécies encontradas no Brasil por região onde vivem e a que bioma estão relacionadas. Essa base de dados alimenta outros sistemas, como, por exemplo, o que emite autorização para exportar ou importar animais. São 28 ramos de categorias, foram dois anos de construção do sistema e isso vem também respondendo ou dar conta de um trabalho que nós estamos conduzindo aqui no Ministério de integração das informações também para outras instituições ambientais ou outras instituições que possam tomar decisão em relação ao uso do território e que a questão da fauna é determinante no Brasil. E todo esse trabalho de pesquisa vai ser levado para a Conferência sobre Diversidade Biológica, um encontro internacional que vai ser realizado no México em 2016.